Tome a iniciativa ali o Vanilto Antunes, o Wilker Lemos já vem respondendo. Agora é a vez do Wilker tentar a queda, consegue colocar ali no solo o Vanilto. O Vanilto vai tentando se manter ainda na luta em pé. O Wilker não quer nem saber, quer essa luta no solo. Vai tentando ali fazer a pegada de queda, mas ali com o Vanilto com as costas na grade dificulta, né Vanessa? Muito, né? E o Wilker tá pesando pro lado certo, né? Tentando jogar até o corpo dele mais pra lá, prendendo ele pra ele não levantar. Até esticando a perna, até pra ele não conseguir dobrar a perna pra conseguir pegar a força no quadril pra levantar. Então tá fazendo o jogo certinho aí o Wilker. Vai fazendo pressão o Wilker, vai conseguindo aos poucos conseguir aí colocar ali o Vanilto no solo, né? No tatame ali, pra progredir o seu jogo. O Wilker não deixa de tirar a perna, né? O corner dele falando, tira a perna daí. O Wilker acompanha. Toda vez que eles falam, ele vai tirar, o Wilker já acompanha. Vai tentando trabalhar ali o ground and pound aos poucos. O Wilker, né? Sem muita pressa, ele vai aos poucos evoluindo, progredindo e encontrando o melhor caminho pra pôr a pressão aí pra cima do seu oponente, o Vanilto. O Wilker, um detalhe, né? Ele vai pelas costas, ele com a mão, ele abraça esse braço de baixo, né? Ele tira totalmente a base do Vanilto, pra ele não conseguir apoiar o braço dele pra subir o tronco, né? Não sei se você tá vendo aqui, tá aí eu parando a mão, né? Ele tá muito inteligente, é um excelente jogo. Vai chegando ali praticamente na posição de 100 quilos, agora faz o giro Vanilto pra tentar se levantar. Tem que tomar cuidado pra acabar não cedendo as costas ali pro Wilker. Wilker segue ali na pressão, segue tentando a queda. Um minuto e cinquenta e cinco pra luta acabar. Enquanto isso, o Vanilto não cai, não consegue se livrar desse grude que vem fazendo aí o Wilker Lemos. Agora tenta fazer o giro, mas já devolve o giro também o Wilker. Tenta descer lá pro double leg. Já desiste, agora insiste ali pra quem sabe conseguir a queda. Muito inteligente, né? O Vanilto conseguiu reverter, ele já reverteu. Ele continua com esse jogo, né? Sem se esforçar tanto e só administrando ali, né? Com a cabeça, o tronco. Muito inteligente. Tá por cima ali o Wilker. Agora pode tentar trabalhar o seu ground and pound, mas tá com a guarda fechadinha ali o Vanilto pra tentar dificultar um pouco a mobilidade do Wilker. O Wilker não quer nem saber, qualquer espacinho já vai batendo. Vai marcando ali os seus pontinhos pra arbitragem, ficar de olho aí na luta e pontuar seu favor. Falta agora mais ou menos 42 segundos pro fim do combate. Fim desse primeiro round, aliás. Essa aqui é a décima edição do Brazilian Fighting Series. Você tá acompanhando tudo ao vivo aqui no CFX Sports. Trabalha ali a linha de cintura. Vai golpeando sempre que tem um espacinho ali o Wilker. Um jogo de wrestling muito evoluído, né, Vanessa? Exatamente, né? Bem... Bem... Sem... Sem brecha, né? Tem um jogo de wrestling muito forte, sem brecha. E, meu, acaba desgraçando muito quem tá por baixo, né? Porque você vai aprendendo, né, esse jogo e você vai vendo que não é só a força, né? É muita estabilização corporal, né? Essa consciência corporal. E, então, quem tá por baixo fica ali se matando pra sair. E, meu, é muito difícil, muito cansativo. Eu não sei como o Wilker vai voltar também, porque, querendo ou não, fez muita força, né? O Juanildo é muito forte. Fez muita força pra botar pra baixo. Vamos ver se ele vai conseguir manter o mesmo ritmo no segundo round. E o Juanildo também, né? Até por cansar pra estabilizar, pra subir, gasta muita força. Então, vamos ver como os dois vão voltar pro segundo round. Eu dou 10 a 9 pro Wilker, né? Dominou o jogo inteiro no grappling, tudo. Da mesma forma, a luta inteira, cinco minutos. Vamos ver como que ele vai voltar pro segundo. Tudo pronto pro segundo round. Entre o Wilker Lemos e Vanilton Tunis. Já vem pra cima o Wilker, já vem pra tentar a queda. Se recupera bem o Vanilton e insiste o Wilker na tentativa de queda. Segura ali no double leg como segura um pote de ouro ali o Wilker. Não quer perder a posição. Fez ali a posição de cintura, né? E agora uma queda violentíssima pra cima do Vanilton, hein, Vanessa? Pode não parecer, mas ele caiu com o rosto no tatame, né? A sorte dele é que na estrutura do tatame antes dessa madeira ainda tem um tatame, né? Porque senão ali já dava uma apagadinha ainda, não? Vai pra cima agora o Wilker. E aí o Vanilton agora pensou, bom, já que você quer queda, deixa eu ficar aqui então, né? Vai se mantendo ali por cima o Wilker. E vai mantendo aí dentro do seu jogo, né, da sua área de atuação. Como a gente viu lá no quadro comparativo, a especialidade do Wilker Lemos é justamente, né, o wrestling. Vai batendo sempre que acha o espaço ali o Wilker. Boa tentativa do Vanilton agora. Tentou ali fazer uma raspagem, mas o Wilker conseguiu manter, ele voltou a ficar de costas no chão, né? Que ele realmente não pode ficar de costas no chão, que é o pior jogo. Tem que ficar ali de lado, sair um pouco quadril, mas também é muito difícil. O Wilker consegue colocar uma pressão muito forte, muito boa em cima dele. Agora tá por cima ali o Wilker, tá na montada, aliás, né, nos 100 quilos não, na montada. Tenta trabalhar agora o seu ground and pound e emplacar um pouquinho mais de pressão. Tenta entrar com a cotovelada, imediatamente explode o Vanilton e consegue reverter a posição. Agora vamos ver o jogo ao contrário, né? E já levantou. Já levantou e vai quedar de novo. Fez aquela pegada ali de double leg. Vamos ver se consegue a queda agora mais uma vez o Wilker. E conseguiu ali, né? Vai destabilizando. Vai aos poucos conseguindo colocar a luta no solo. Acho que o Vanilton deveria pegar ali uma wizard de abraçar ali com o que ele já tá começando a fazer. Mas um pouquinho mais de força, apoiando as costas na grade pra tentar estabilizar um pouco, né? Porque ele ficar com essa mão no chão não dá muito certo. E ali o Vanilton tá tentando se manter aí com a luta em pé. Enquanto o Wilker Lemos vai forçando ali pra quem sabe emplacar mais uma queda. E agora consegue. Mas já tá sentado mais uma vez o Vanilton Tunes. Vai se levantando aos pouquinhos ali sempre que acha uma brecha. Agora aí entra com uma boa joelhada ali no tórax. Tenta sair dali pra montada o Wilker. O Vanilton imediatamente já muda sua postura. Consegue agora repor a meia guarda. Ele repõe a meia, mas acaba ficando de costas no chão, né? Isso acaba facilitando o trabalho do Wilker ali de ficar pesando em cima, essa cabeça embaixo do queixo. Isso é muito cansativo. Segue ali na pressão o Wilker Lemos, o Vanilton vai sobrevivendo como pode. Vamos caminhando pro final do segundo round. O round muito parecido com o primeiro. Onde o Wilker vai mantendo aí uma pressão, vai conseguindo o jogo de queda. E vai mantendo o Vanilton totalmente ocupado dentro do seu próprio jogo. E aí fim do segundo round. Você tá acompanhando aí o Wilker Lemos e o Vanilton Antunes. Essa que é a décima edição do Brazilian Fighting Series. E aí Vanessa, quem que venceu pra vocês o segundo round? Mais uma vez o Wilker, né? Ele conseguiu implantar o mesmo jogo do primeiro round. Mesmo tentando... O Vanilton tentando fazer alguma coisa assim, né? Pra tentar raspar. Conseguiu até uma hora, conseguiu reverter a posição. Ficou por cima, mas o Vanilton... O Wilker conseguiu sair muito rápido. Aí já conseguiu buscar a queda de novo. Entrou de double, conseguiu jogar ele pro lado, derrubou. Então, 10 a 9 aí de novo pro Wilker, né? E agora é tudo ou nada pro Vanildo. Ou ele nocauteia ou finaliza, né? E vamos ver como que também vai voltar o Wilker também, porque esse jogo é muito cansativo, né? E o Vanildo também. Vamos ver como que também vai voltar o Wilker. Tenta direto ali o Vanildo Antunes. Já esquivou o Wilker Lemos pra tentar a queda, mas se manteve em pé o Vanildo. A esquerda agora do Vanildo mais uma vez passou no vazio. O direto do Vanildo mais uma vez passa no vazio. Vai agora pra tentar a queda. O Wilker mais uma vez consegue a queda. O Vanildo segue sem conseguir anular esse jogo. vai ficando cada vez mais difícil ali pro Vanildo, hein, Vanessa? É bem mais difícil, né? E o mesmo jogo, né? Ele derruba, aí o Vanildo tem que estabilizar, senta. Ele já busca a mão ali. Na hora que ele derruba, ele já busca a mão direita do Vanildo. E já prende com a outra mão. E impossibilitando o Vanildo de subir. Só aí faz meio que uma montada, já cai pro lado. E vai ser o mesmo jogo dos outros rounds. Vai pro Mata Leão agora o Wilker. Tá pego ali! Bateu! Vitória de o Wilker Lemos! Conseguiu ali o Mata Leão. Pegou totalmente desprevenido o Vanildo, hein, Vanessa? O Vanildo deu aquela... Talvez cochilou um pouquinho, né? E aí não teve jeito. O Wilker foi lá, aproveitou o momento e conseguiu a finalização. É, porque eu acho que como o Wilker não tentou nenhum tipo de finalização. Só ficou posturando, né? Então acho que ninguém, na realidade, ninguém esperava. E quando menos esperava, encaixou ali um Mata Leão no talo, no talo, que não deu nem tempo do Vanildo respirar. Inclusive você havia acabado de comentar, né, Vanessa, que a luta poderia se enrolar exatamente como foi o Supervisual. Eu acho que ele ficou ofendido um pouco, né? É, ele pode ter escutado e eu acho que não pode ter gostado. Prefiro ficar quieto que tá o maior tamanho dos caras. Belíssima vitória do Wilker, que vai ser anunciado vencedor aí pelo Tom Munhoz. Boa noite, o Rafael Guilherme, que vai ser anunciado por lá. A última, o 35 minutos, o terceiro round. Veja o vencedor com finalização, Marta Leão, o Wilker! O Wilker! Boa noite, o Wilker! Boa noite, o Wilker!